O que você está ouvindo sobre Jesus? No livro de Marcos capítulo 5 versículos 27 a 29 diz assim Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento Glória a Deus Talvez como a mulher com fluxo de sangue nos evangelhos Você está enfrentando uma situação impossivelmente desesperadora em sua vida Pode ser uma doença debilitante, uma situação conjugal Uma crise financeira ou um desafio prolongado Naturalmente o futuro parece sombrio e parece não haver razão para ter esperança Se for você, eu vim aqui hoje, meu irmão, minha irmã Para lhe encorajar a acreditar que também pode experimentar o tipo de avanço que essa mulher experimentou Imagine só, por 12 longos anos Ela assistiu impotente enquanto sua condição ia de mal a pior Não importando o que ela tentasse A maioria de nós teria desistido Agora, como ela encontrou esperança em meio a sua desesperança O que deu a ela coragem para ter esperança novamente Eu acredito, meu irmão, minha irmã, que o segredo de sua fé pode ser encontrado nessas cinco palavras Ela tinha ouvido falar de Jesus O que você acha que ela ouviu sobre Jesus? Essa é uma pergunta importante Porque tudo o que ela ouviu Transmitiu um senso audacioso de esperança bíblica e confiança nela E isso a imbuiu de ousadia e tenacidade para arriscar tudo Apenas para tocar a orla de sua vestimenta Ela conhecia bem as leis religiosas relativas às pessoas impuras como ela O que significava que poderia ser submetida à humilhação pública E muito possivelmente à violência se fosse reconhecida É evidente que ela não deve ter tido dúvidas em seu coração De que seria completamente curada no momento em que tocasse a bainha de suas vestes Ou ela não teria se arriscado A Bíblia nos diz exatamente o que ela ouviu sobre Jesus Mas eu afirmo a você Que ela deve ter ouvido história após história De como Jesus curou os enfermos em todos os lugares que ele foi Quão bom e gracioso ele era Até mesmo para os leprosos impuros que vieram até ele O que ela ouviu sobre Jesus Produziu nela uma expectativa positiva e confiante do bem Que podemos ver como ela declarou Se ao menos tocarem suas roupas, ficarei boa Essa esperança resultou em uma fé sem esforço A fé, conforme definida na palavra de Deus É a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Hebreus 11 Em outras palavras A esperança que ela tinha na bondade de Jesus Tornou-se fé E essa fé Deu-lhe a ousadia para avançar No meio da multidão E receber sua cura De Jesus E eu te pergunto Meu irmão, minha irmã O que você está ouvindo sobre Jesus? Quanto mais você ouve sobre sua bondade e graça Mais fé inconscientemente surgirá em você Para receber o seu milagre Fique parado Em 2ª Crônicas, capítulo 20, versículos 15 a 17, diz assim Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém E o rei Josafá Assim lhes diz o Senhor Não tenham medo Nem fiquem desanimados Por causa desse exército enorme Pois a batalha não é de vocês Mas de Deus Vocês não precisarão lutar Nessa batalha Tomem as suas posições Permaneçam firmes E vejam o livramento Que o Senhor lhes dará Ó Judá Ó Jerusalém Não tenham medo Nem se desanimem Saiam para enfrentá-los amanhã E o Senhor Estará com vocês Meu irmão, minha irmã Diante de um relatório preocupante De uma guerra iminente O rei Josafá Se pôs a buscar ao Senhor E orar com esperança Diante de toda a assembleia de Judá Foi então que o Espírito do Senhor Desceu sobre Já Asiel Que falou as palavras do Senhor Que lemos nas escrituras Que eu acabei de ler Ao ouvir essas palavras de esperança Toda Judá se humilhou Perante o Senhor Curvando-se diante dele E adorando-o Hoje, meu irmão, minha irmã O Senhor está dizendo As mesmas palavras para você Em sua situação Espere nele Porque ele te ama Você não precisa viver com medo Com desânimo Quando sabe que a batalha não é sua Mas é dele É do Senhor Fique parado E veja a salvação do Senhor A batalha é dele E você não precisará lutar nela Agora uma pergunta O que você faz Quando não sabe o que fazer? A melhor coisa que você pode fazer É ficar parado Fique parado, meu irmão, minha irmã E veja a salvação do Senhor Em sua situação Mas Vinícius Se eu ficar parado Nada acontecerá Meu irmão, minha irmã Ficar parado Não é inatividade Ou não fazer nada É uma postura de esperança E envolve manter sua esperança Ancorada Na pessoa de Jesus E ter uma expectativa segura E confiante do bem Quando os exércitos saqueadores De faraó Atacaram os filhos de Israel Decididos a aniquilá-los Moisés simplesmente declarou Aos aterrorizados Israelitas Olha o que lhe dizem Êxodo 14.13 Moisés respondeu ao povo Não tenham medo Fiquem firmes E vejam O livramento Que o Senhor Lhes trará Hoje Porque vocês Nunca mais verão Os egípcios Que hoje vêm Meu irmão, minha irmã A palavra hebraica Para salvação É Yeshua Que na verdade É o nome de Jesus Portanto a salvação É a pessoa de Jesus E ele está com você Quando você estiver Em uma situação Desesperadora Aprenda a se posicionar Fique parado E veja O poder salvador De Jesus Trabalhar em seu favor Olha o que dizem Hebreus 13.5 Conservem-se livres Do amor ao dinheiro E contentem-se Com o que vocês têm Porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei E nunca o abandonarei Meu irmão, minha irmã Ao centralizar a si mesmo Seus pensamentos Suas crenças E suas esperanças nele Ele o conduzirá Quanto ao que fazer Assim como conduziu Josafá A uma vitória Triunfante Sobre os seus inimigos Liberte-se sobrenaturalmente No livro de Lucas Capítulo 13 Versículos de 11 a 13 Diz assim E ali estava uma mulher Que tinha um espírito Que a mantinha doente Havia 18 anos Ela andava encurvada E de forma alguma Podia endireitar-se Ao vê-la Jesus chamou-a À frente E lhe disse Mulher Você está livre Da sua doença Então Limpôs as mãos E imediatamente Ela se endireitou E louvava a Deus Oh glória Que palavra Há algum tempo Meu irmão, minha irmã Ouvi um testemunho Precioso De uma mulher Que compartilhou Que ela havia sido Libertada De forma sobrenatural Após quatro anos De dependência Do álcool Você pode estar Se perguntando Como pode ser isso? Como quatro anos De vício em álcool Simplesmente Desaparecem assim? Como pode um desejo Tão poderoso Perder o controle Em tão pouco tempo? Meu irmão, minha irmã A resposta é muito simples Mas poderosa Em seu testemunho Ela escreveu Como ela permitiu Que o amor de Deus Invadisse sua mente Enquanto ela ouvia Mensagens Baseadas na graça Que estavam cheias De Jesus E seu amor Meu irmão, minha irmã Quando você permite Que o amor dele Sature sua mente Não importa Quais crenças Medos Ou vícios errados O estão mantendo Amarrado A graça de Deus Começará a quebrá-los Isso é o que acontece Quando você tem Um encontro Com seu amoroso Salvador Todo mundo Que encontra Jesus Nunca sai Do mesmo jeito Ele veio para libertar Os cativos Qualquer que seja Sua condição Meu irmão, minha irmã Por mais tempo Que ela o tenha Mantido preso Dois, dez, trinta anos Eu quero que você saiba E acredite Que Deus pode libertar Você Em um instante Sobrenatural Acredite que aquele Que deseja E ao mesmo tempo É capaz de libertar Você É o mesmo Que criou o tempo E aquele Que criou o tempo Não está limitado Pelo tempo Aquele que transformou A água No melhor vinho Envelhecido Em questão De segundos Pode ignorar Os processos Naturais E acelerar Sua libertação De qualquer tipo De escravidão Existem muitas pessoas Que lutaram Contra o vício Por décadas Mas uma vez Que tiveram Um encontro Sobrenatural Com Jesus Eles simplesmente Acordaram Uma manhã E se viram livres Sem nenhum Daquele anseio familiar Ou desejo De se envolver Mais Em seu comportamento Negativo Em outro testemunho Um rapaz Contou Como foi Libertado Do vício Das drogas Disseram a ele Que uma vez Viciado Sempre viciado E ele Acreditou Nisso Mas quando Ele conheceu A verdade Sobre o amor E a graça Transformadores De vida Que vem De Jesus Isso simplesmente Destruiu As correntes Que o prendiam E ele disse Oh glória Ele falou assim Cara Eu poderia Ter pulado Do telhado Quando descobri Que tudo Que eu tinha Que fazer Aceitar A obra Consumada De Jesus E sua Graça Depois De 30 anos Viciado Em drogas Eu pensei Que não havia Esperança Para mim Mas louvado Seja Jesus Agora estou Livre Das drogas Estou Numa igreja Que prega Boa graça E a nova Aliança Com a minha Esposa Que também Foi libertada Do vício Em drogas Meu amigo E minha amiga Meus amados Irmãos Esse é o poder De acreditar Corretamente Hoje Acredite Que Deus O ama E que sua Graça Está disponível Para você Qualquer Que seja O mau Prognóstico Que você Possa ter Ouvido Sobre a sua Situação Não importa O quão sombrio E terrível Suas circunstâncias Possam ser Agora Acredite E aceite A graça De Deus Você não tem Que aceitar A derrota Para o resto Da sua vida Lugar certo Hora certa No livro De Eclesiastes Capítulo 9 Versículo 11 Diz assim Percebi ainda Outra coisa Debaixo do sol Os velozes Nem sempre Vencem a corrida Os fortes Nem sempre Triunfam na guerra Os sábios Nem sempre Tem comida Os prudentes Nem sempre São ricos Os instruídos Nem sempre Tem prestígio Pois o tempo E o acaso Afetam A todos Meus amados Meus irmãos E o Senhor E o Senhor O que eu tenho No texto No texto Hebraico Original É a palavra Karah Que significa Encontrar Chance De estar presente Em suma E isso Isso pode Isso pode levar A resultados Desastrosos Olha esse testemunho Meu irmão Minha irmã Em 2003 Um cristão Que não vou revelar o nome Ele estava em Jakarta Na Indonésia Para uma viagem de negócios Ele estava hospedado No Marriott Hotel E estava no saguão Quando uma bomba Explodiu Do lado de fora Do hotel A bomba Atravessou o saguão E ele viu Um corpo voando Por ele Enquanto a explosão Ensurdecedora Reverberava Ao seu redor Depois que a poeira Baixou Ele encontrou Sangue Respingando nele E destroços Espalhados Por toda parte Mas surpreendentemente Ele saiu ileso No exato momento Em que a bomba Explodiu Ele passou A andar Atrás de um pilar Que o protegia Do impacto Da explosão Pense no que Teria acontecido Com ele Se tivesse Alcançado Aquele pilar Apenas alguns Segundos antes Ou depois De a bomba Explodir Por mais inteligente Que você seja Meu irmão Minha irmã Por mais gorda Que seja Sua caderneta De poupança E por mais Prestigioso Que o seu Sobrenome Possa ser Não há como Saber De antemão Quando se Posicionar Atrás de um Pilar Quando uma bomba Da qual você Não sabe Explode Perto de você Meu irmão Minha irmã Só Deus Pode colocá-lo No lugar certo Na hora certa Foi o Senhor Quem colocou Este irmão Atrás da coluna No momento Preciso Seus passos Foram literalmente Ordenados Pelo Senhor E toda Glória A Ele Jesus É o nosso Verdadeiro Pilar De proteção Meu irmão Minha irmã Nada acontece Por acaso O Senhor Sabe como Colocá-lo No lugar Certo E na hora Certa Você pode Depender De Jesus Para os Acontecimentos Corretos Todos eles Vêm Por seu Favor E merecido Na nova Aliança A Bíblia Diz Que o próprio Senhor Escreve Suas leis No seu Coração E Hebreus 8.10 Diz Esta é a aliança Que farei Com a comunidade De Israel Depois daqueles dias Declara o Senhor Porei minhas leis Em suas mentes E as escreverei Em seus corações Serei o Deus Deles E eles serão O meu povo Ele pode Falar com você E guiá-lo Em tudo O que você fizer Permita Meu irmão Meu irmã Que ele O conduza Sobrenaturalmente Medite Na palavra De Deus Em Josué Capítulo 1 Versículo 8 Diz Não deixe De falar As palavras Deste livro Da lei E de meditar Nelas De dia e de noite Para que você Cumpra fielmente Tudo o que Nele está escrito Só então Os seus caminhos Prosperarão E você Será Bem sucedido Meu irmão Meu irmão Veja as instruções Que Deus Deu a Josué Quando ele foi Nomeado Sucessor De Moisés Este livro Da lei Não se aparte De tua boca Ele falou Mas medita Nele Dia e noite Para que tenhas Cuidado De fazer Conforme Tudo o que Está escrito Nele Pois então Você fará Com que o seu Caminho Seja próspero E terá Bom sucesso Assim diz Em outra versão Deus disse a Josué Que para ter sucesso Ele precisava Meditar na lei Dia e noite Josué Viveu Sobre a antiga Aliança Então Como devemos Nós Hoje Que vivemos Sobre a nova aliança Nos beneficiar Desta escritura Precisamos Ler esta parte Da escritura Em vista Da obra Consumada Da cruz É por isso Meu irmão Minha irmã Que é essencial Que você esteja Firmemente Estabelecido No alicerce Sólido Como uma rocha Na nova aliança Agora que você Sabe Que não estamos Mais sob a lei Conforme diz Em Romano 6.14 Que diz Pois o pecado Não os dominará Porque vocês Não estão Debaixo da lei Mas debaixo Da graça Então Meu irmão Minha irmã Qual é a maneira Da nova aliança De ser abençoado E ter bom sucesso Josué Só tinha a lei Para meditar Porque o novo testamento Ainda não havia Sido escrito Para nós O segredo Do bom sucesso Está em meditar Na palavra de Deus A luz Da nova aliança Agora meus amados Antes de entrarmos No que significa Meditar Na palavra de Deus O que significa Meditar Quando a Bíblia Fala sobre meditação Não está se referindo Não está se referindo A um exercício mental A palavra hebraica Para meditação No antigo testamento É a palavra Aga Aga Que significa Proferir Ou murmurar Portanto Aga É falar Baixinho Observe que o Senhor Disse a Josué Este livro da lei Não se afastará Da sua boca Ele não disse Que não se afastará De sua mente A chave para meditar Na palavra de Deus Meu irmão Minha irmã Não é a contemplação mental É falar As promessas De Deus Com a boca Vinícius Uma pergunta Isso significa Que eu devo continuar Repetindo a palavra De Deus? Por exemplo Devo continuar Dizendo Por suas pisaduras Estou curado Quando eu preciso De cura? Meu irmão Minha irmã Meditar na palavra De Deus Não significa Fazer repetições Vãs Das escrituras É muito mais E é algo Que ocorre primeiro No fundo Do seu coração O salmista Davi Captou A essência Da meditação Com mais propriedade Quando ele disse No salmo 39.3 Meu coração Ardia-me No peito E enquanto Eu meditava O fogo Aumentava Então comecei A dizer Meu irmão Minha irmã Enquanto você Medita na palavra De Deus Peça ao Espírito Santo Para lhe dar Uma nova Revelação De Jesus Deixe essa escritura Queimar Com revelação Em seu coração E enquanto você Fala a partir Dessa revelação Ardente Deus unge As palavras Que você fala Quando você Declara Pelas suas pisaduras Fui curado E essa declaração É proferida Com senso De revelação E fé em Jesus Haverá poder Ter em sua Declaração Que essa palavra Tenha falado A sua alma O poder Do seu amor E graça No livro de Romanos Capítulo 16 Versículo 20 Diz assim Em breve Ele pode apontar Se desqualificará Você está Você também Amor perfeito Hoje Faça a si mesmo Esta pergunta Você sabe O quanto Deus o ama Você pode Ver isso E contemplar Isso Meu irmão Minha irmã Você não pode Afastar o medo Mas quando Você tiver Uma revelação Do amor De Deus Perfeito Por você Todo medo Em sua vida Será expulso Na medida Em que você Compreende O amor Dele Por você Você viverá Sem medo Em tempos perigosos Ouça certo E creia certo No livro de Provérbios Capítulo 4 Versículos 20 A 22 Diz assim Meu filho Escute o que eu lhe digo Preste atenção As minhas palavras Nunca As perca De vista Guarde-as No fundo Do coração Pois são vida Para quem as encontra E saúde Para todo O seu ser Meu irmão Minha irmã Todos nós Queremos viver Uma vida Vitoriosa E para viver Bem Nós precisamos Acreditar Bem Vinícius Como assim Acreditar Bem Acreditar Certo A audição Meu irmão Minha irmã Desempenha Um papel Importante Para termos A fé Correta Você não Pode acreditar Certo A menos Que esteja Ouvindo Certo Eu acredito Que a mulher Com fluxo De sangue Começou a acreditar Direito Quando ela Começou A ouvir Direito Como dizem Marcos Capítulo 5 Versículos 27 a 29 Diz assim Quando ouviu Falar de Jesus Chegou-se Por trás Dele No meio Da multidão E tocou Em seu manto Porque pensava Se eu Tão somente Tocar em seu manto Ficarei curada E imediatamente Cessou Sua hemorragia E ela sentiu Em seu corpo Que estava Livre Do seu Sofrimento A palavra De Deus Nos diz Também Romanos 10 17 Que consequentemente A fé Vem Por ouvir A mensagem E a mensagem É ouvida Mediante A palavra De Cristo Meus amados O que você Ouve É vital Se você está Acreditando em Deus Para um avanço Em sua vida Preste atenção No que você está Ouvindo Você está Ouvindo mensagens Cheias Das boas Novas De Jesus Depois de ouvir As mensagens Você fica Com a sensação Pesada Do que precisa Fazer Ou você está Preenchido Com a sensação De poder De quem Jesus é Em sua vida E tudo o que Ele fez Por conta De você Na cruz De acordo Com a lei Meu irmão Minha irmã A mulher Com fluxo De sangue Era impura Indigna E desqualificada Se ela Tivesse ouvido Que Jesus Não era Diferente Dos fariseus Religiosos De sua época Não haveria Como ela Ter uma expectativa Positiva Do bem De acordo Com a lei Quando o impuro Toca o limpo O limpo Se torna impuro Mas Meu irmão E minha irmã Pela graça De Deus Quando o impuro Toca o limpo Jesus O impuro Se torna limpo Oh glória Essa mulher Não contaminou Jesus Com sua impureza Quando estendeu A mão E tocou Suas vestes Pelo contrário Ela foi impregnada Com a saúde Integridade De Jesus E ficou Completamente Curada Oh a beleza E as profundezas E as profundezas Da incrível Graça De Deus Eu fico emocionado Com isso Meu irmão Meu irmão Te pergunto Agora o que você Tem ouvido Sobre Jesus Você está ouvindo Sobre um Jesus Duro Legalista Legalista E religioso Que é exigente Severo Implacável Ou você Você está ouvindo As verdadeiras boas Novas Do seu amor Graça Eternas misericórdias Para com você O verdadeiro evangelho Da graça Meu irmão Minha irmã Sempre transmite Esperança E fé Para você Crer em Jesus E em sua bondade Não importa A quanto tempo Você está lutando Ou a quanto tempo Não viu Qualquer resultado Na sua vida Eu quero encorajar você A encher os seus ouvidos Olhos e mente Com as boas novas De Jesus Acredite em mim Quando você inclina Seu ouvido Para mensagens Que são todas Sobre sua graça Ou sobre a nova aliança Que ele trouxe Através da obra Consumada da cruz Você Inevitavelmente Começará a ter Uma expectativa Positiva E confiante Do bem Quando o seu coração Se enche de esperança Por ouvir Todas as histórias Incríveis Sobre Jesus Você O alcançará Pela fé Meu irmão E minha irmã Estenda a mão E receba Seu milagre E liberdade Do seu amoroso Salvador No dia de hoje Pensamentos Cativos Em 2 Coríntios Capítulo 10 Versículo 5 Diz assim Destruímos Argumentos E toda Pretensão Que se levanta Para o conhecimento De Deus E levamos Cativo Todo o pensamento Para torná-lo Obediente A Cristo Meu irmão Minha irmã Infelizmente Sem o conhecimento De muitos cristãos Hoje O inimigo Lançou Campanhas Maliciosas De desinformação De desinformação Que os escravizaram Por anos A baixa autoestima Ódio de si mesmo Culpa Distúrbios alimentares Perversões Medos excessivos E todos Os tipos De hábitos E vícios Malucos Eu quero expor As mentiras Do inimigo E ajudá-lo A ver com clareza Imaculada As táticas Enganosas E manipuladoras Dele Essas mentiras Entrarão em colapso Como um castelo De cartas No momento Em que você Ver A sua Verdadeira Identidade Em Cristo Jesus Suas armas Para esta guerra São encontradas Na verdade Da palavra de Deus E elas são poderosas E tem o poder De derrubar E destruir Todas as fortalezas Que foram construídas Por meio De desinformação E crença errada E a maneira Como podemos destruir Essas fortalezas Em nossa mente É Levando o cativo Todo o pensamento A obediência De Cristo No início Da minha conversão Verdadeira Eu aprendi Que era minha Responsabilidade Levar todos Os meus pensamentos A obediência De Cristo Tentei E lutei Contra isso E acabei Com mais Opressão mental Estresse Culpa Muito mais Do que antes E um dia Deus abriu meus olhos E me disse Filho Mantenha Seu foco E seus pensamentos Sempre estarão Sob a obediência De Cristo Isso Isso será Uma arma Poderosa Para derrubar As fortalezas Do diabo Em sua mente Quando ele disse Isso para mim Minha irmã Minha irmã Parecia que as luzes Se acenderam De repente Na minha cabeça Então o que significa Capturar cada pensamento Para a obediência De Cristo O que isso quer dizer Simplesmente isto Focar na obediência De Jesus Ao Pai Na cruz Por meio da qual Todos nós Fomos feitos Justos Para sempre No momento Em que cremos Nele Te faço uma pergunta Meu irmão Minha irmã Você pode ver Que nossa obediência Hoje Sob a nova aliança Começa com a escolha De crer que somos Feitos justos Pela obediência De Cristo Na cruz O apóstolo Paulo Descreve Nossa obediência Em acreditar Corretamente No que Jesus Fez Para nos tornar Justos Olha o que ele diz Em Romanos 16, 26 Mas agora Revelado E dado A conhecer Pelas escrituras Proféticas Por ordem Do Deus Eterno Para que todas As nações Venham a crer Nele E obedecer E quando Crermos assim Encontraremos Sua graça Nos motivando E capacitando Para pensar E viver bem Em Romanos Capítulo 1 Versículo 17 Diz A palavra De Deus Nos diz Porque no evangelho É revelada A justiça De Deus Uma justiça Que no princípio Ao fim É Pela fé Como está escrito O justo O justo Viverá Pela fé Você pode Dizer assim Os justos Viverão Pela crença Correta Quando você Crê corretamente Meu irmão Meu irmão Você libera O poder De Deus Para viver Corretamente Na próxima vez Que você tiver Pensamentos Negativos Controle-se E busque A obediência De Cristo Olhe para a cruz Veja Veja Veja-o Lavando Sua mente Com seu Precioso Sangue Quando você Crê no evangelho O verdadeiro evangelho Que diz Que você é justo Por meio Da obediência De Jesus Você Terá uma vida Incrível E correta Em Romanos Capítulo 5 Versículo 19 Diz Logo assim Como por meio Da desobediência De um só homem Muitos foram feitos Pecadores Assim também Por meio Da obediência De um único homem Muitos Serão feitos Justos A partir do momento Que você crer Os resultados Certos virão Meu irmão E minha irmã Quanto mais você acredita Que foi feito justo E abençoado Por meio Da obediência De Cristo Mais você Verá o fruto Da obediência Em sua vida Louvado Seja Jesus Por sua graça Maravilhosa Proximidade de Deus E proteção No amado No livro de Gênesis Capítulo 45 Versículos 10 e 11 Diz assim Tu viverás Na região De Gózen E ficarás Perto de mim Tu Os teus filhos Os teus netos As tuas ovelhas Os teus bois E todos Os teus bens Eu te sustentarei Ali Porque ainda Haverá cinco anos De fome Do contrário Tu A tua família E todos Os teus rebanhos Acabarão Na miséria Meu irmão Minha irmã Na história de José Do antigo testamento Depois que José Se revelou A seus irmãos Ele diz a eles Para voltar A seu pai E dizer-lhe Em Gênesis 45, 9 e 10 Olha a passagem Voltem depressa Meu pai E digam-lhe Assim diz O seu filho José Deus me fez Senhor de todo o Egito Vem para cá Não te demores Tu viverás Na região De Gózen E ficarás Perto de mim Tu Teus filhos Os teus netos As tuas ovelhas Os teus bois E todos Os teus bens Meu irmão Meu irmão O nome Gózen Significa Aproximando-se Deus quer Que você esteja Em Gózen Que é um lugar De proximidade dele E não há lugar Mais próximo dele Do que estar No amado Em Efésios Capítulo 1 Versículo 6 Diz Para o louvor Da sua gloriosa graça A qual nos deu Gratuitamente No amado O coração De amor De Deus Não se contenta Apenas em remover Os seus pecados Não Meu irmão Meu irmão Ele quer mais Ele quer você Em sua presença Ele deseja Que você esteja Em um lugar Onde possa Derramar Sobre você O amor Generoso De seu coração Quando você Se aproxima De Jesus Você desfruta Da proteção divina Nos últimos anos Novos vírus Mortais Tem chegado As manchetes E a humanidade Mas seja Qual for o vírus Meu irmão Minha irmã Você pode declarar Conforme o Salmo 91 7 Mil poderão Cair ao seu lado Dez mil A sua direita Mas nada O atingirá Quando havia Pragas e pestes Por todo o Egito Porque faraó Se recusou A deixar O povo De Deuzir Veja o que Deus disse Sobre os filhos De Israel Em Êxodo Capítulo 8 Versículos 22 E 23 Mas naquele dia Tratarei de maneira Diferente A terra de Gózen Onde habita O meu povo Nenhum enxame De moscas Se achará ali Para que você Saiba que eu O Senhor Estou nesta terra Farei distinção Entre o meu povo E o seu E este sinal Miraculoso Acontecerá Amanhã Há uma diferença Entre o povo Amado de Deus E as pessoas Do mundo Embora o Egito Fosse infestado Por enxames De moscas E outras pestes Os filhos de Israel Estavam seguros Na terra De Gózen Completamente Intocados Pelos problemas Portanto Mesmo que haja Coisas ruins Acontecendo No mundo de hoje Lembre-se de como Filho amado De Deus Você está no mundo Mas não é do mundo João 17 Versículos 11 16 Diz assim Não ficarei mais No mundo Mas eles ainda Estão no mundo Eu vou para ti Pai Santo Protege-os em teu nome O nome que me deste Para que sejam um Assim Como somos um Eles não são do mundo Como eu também não sou Nenhuma praga Nenhum mal E nenhum perigo Pode chegar perto De você E de sua morada Porque você Está seguro No lugar Secreto Do Altíssimo Assim como os Filhos de Israel Foram mantidos Em segurança E protegidos Em Gózen Você e eu Também o faremos A quem Deus Chama De seu amado Seja forte No Senhor No livro de Efésios Capítulo 6 Versículos 10 a 12 14 e 15 Diz assim Finalmente Fortaleçam-se No Senhor E no seu forte poder Vistam toda Armadura De Deus Para poderem Ficar firmes Contra as ciladas Do diabo Pois a luta Não é contra Pessoas Mas contra os Poderes E autoridades Contra os Dominadores Deste mundo De trevas Contra as Forças Espirituais Do mal Nas regiões Celestiais Por isso Vistam toda Armadura De Deus Para que Possam resistir No dia mal E permanecer Inabaláveis Depois de Terem feito Tudo Assim Mantenham-se Firmes Singindo-se Com o cinto Da verdade Vestindo a Couraça Da justiça E tendo os Pés calçados Com a prontidão Do evangelho Da paz Além disso Usem o escudo Da fé Com o qual Vocês poderão Apagar Todas as setas Inflamadas Do inimigo Usem o capacete Da salvação E a espada E a espada Do espírito Que é a palavra De Deus Orem no espírito Em todas as Ocasiões Com toda oração E súplica Tendo isso Em mente Estejam atentos E perseverem Na oração Por todos os santos Orem também Por mim Para que Quando eu falar Seja-me dada A mensagem Afim de que Destemidamente Torne conhecido O mistério Do evangelho Pelo qual Sou embaixador Preso Em correntes Orem para que Permanecendo nele Eu fale com coragem Como me cumpre Fazer Meu irmão E minha irmã Uma das maiores mentiras Que as pessoas Acreditam Sobre Deus É a mentira Que Deus Está zangado Com elas O diabo Sabe que se ele Pode fazer Você acreditar Que Deus Está bravo Com você Ele pode Mantê-lo Preso ao medo A derrota E a escravidão Eu quero Expor essa mentira Do diabo E mostrar a você Pela palavra de Deus Que Deus Não está bravo Com você Na verdade Meu irmão Meu irmã Ele está louco Por você Deus o ama Apaixonadamente E deseja Que você esteja Totalmente seguro E confiante De seu amor Por você Para começar A viver Uma vida Vitoriosa É importante Que você acredite De todo o coração Que Deus Deus é a seu favor E não contra você Olha o que diz Em Romanos 8 31 Que diremos Pois diante Dessas coisas Se Deus É por nós Quem será Contra nós Quando você Usa as armas Corretas Para prevalecer Contra as astutas Ciladas Do diabo A Bíblia Chama isso De ser forte No Senhor A armadura A armadura De Deus Em Efésios 6 Versículos De 10 A 20 Nos mostra Que quando Cremos Corretamente Em tudo O que Jesus Fez Isso sempre Nos levará A vitória O apóstolo Paulo Começa Com o cinto Da verdade Quando o diabo Vier contra você Com suas mentiras Singir Sua cintura Com o cinto Da verdade O diabo Não pode Enganar você Se você Estiver Estabelecido No que A palavra De Deus Diz sobre você Ele só Pode fazer Incursões Em sua mente Quando você Não sabe Ou não Tem certeza Sobre o que A palavra De Deus Diz É por isso Que encorajo As pessoas A estudar A palavra De Deus Por si Mesmas E a ouvir Mensagens Cheias Da graça E da verdade De Deus Preencha Sua mente E coração Com a verdade E você Certamente Derrotará O inimigo Em segundo lugar Já sabemos Que o diabo Tentará Atacá-lo Com todos Os tipos De acusações E pensamentos Condenatórios Para fazê-lo Sentir-se culpado E péssimo Consigo mesmo É por isso Que quando você Está estabelecido No dom Da justiça Os ataques Dele contra você Não prevalecerão Todos os dardos Inflamados De acusações Do diabo São Ineficazes Contra A couraça Da justiça Que protege Seu coração De todo medo Culpa E condenação Agora Meu irmão Meu irmão O inimigo Também virá Para tentar roubar A alegria Que você tem Por causa Do evangelho Da paz Que é descrito Como calçados Nesta passagem Mas quando ele Vier Saiba E creia Que o Deus Da paz Certamente Esmagará Satanás Debaixo De seus pés Amado É hora De resistir As mentiras Do inimigo Tenha certeza De que Quando você Crê Da forma Correta Não há Nenhuma área Da sua vida Em que o diabo Possa Prevalecer Contra você Meu irmão Meu irmão Aproprie-se Da verdade Da obra Consumada Da cruz A nova aliança É uma realidade E mudará Sua vida Radicalmente Compartilhe esta mensagem Para edificar Mais vidas E caso você Queira adquirir O meu estudo Sobre a nova aliança Em vídeos Áudios Mapas mentais PDFs Meditações Uma jornada Chamada Está consumado Em busca Da verdade Que vai te libertar Clique no link Na descrição Desse vídeo Nesse estudo Você vai aprender O que é a nova aliança Diferenças Entre a velha E a nova aliança Ainda você vai aprender A orar De acordo Com a nova aliança E ter as suas orações Respondidas Você vai aprender A jejuar Corretamente E você vai descobrir A sua verdadeira Identidade Em Cristo Jesus Além disso Você vai entender O que representou A obra consumada Da cruz de Jesus E todos os benefícios Que ela carrega Entre Outras coisas Incríveis Então clique agora Não perca tempo E aproveite A promoção Desse estudo Incrível Que foi feito Com muito amor E carinho Te amo Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Obrigado.